Sou um amor passageiro Uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Nem mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 O quanto nos amamos Ou nunca mais 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 Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo Deu um cochilo gostoso Se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão A ver Que ainda está no ar E levou o meu coração Que ainda está no ar E levou o meu coração Que ainda está no ar Se soar Que ainda está no ar Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não Posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Vem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Ainda não se esquecia Você quer que a gente não se esqueça Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas E o cheiro do seu perfume Suas roupas tão bonitas Você quer que a gente não se esqueça E o que você não se esqueça Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão E aí E aí E aí E aí Quem já me disse adeus não esquece o abrigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem um dia me amou e levou o meu coração E aí Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande...